Olá, começa agora mais uma edição do ASN TV. Você já ouviu falar em decreto dominical? O que é isso? Será que realmente vai acontecer? Por que tem gente que acredita nessa história? Muito bem, para conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema, a gente entrevista agora o Dr. Vanderlei Dornelis, ele é especialista em escatologia e apocalipse. Fique com a gente. Pastor Vanderlei, obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Pastor, o que é o decreto dominical? Bom, o decreto é uma lei e esse conceito já vem de muito tempo, entre não só os adventistas, mas os cristãos. Esta é uma previsão de um acontecimento, um momento de intolerância que deverá tomar lugar no clímax dos acontecimentos proféticos. E essa lei, então, deverá começar pela nação mais forte, capaz de influenciar as demais nações, em função de uma observância do domingo como dia do Senhor, como dia de uma aliança entre o povo de Deus na Terra e o próprio Deus. Entre os adventistas, a compreensão do decreto dominical vem do meio do século XIX, quando os adventistas entenderam, através do apocalipse, que há uma previsão de um momento de intolerância no final dos tempos, de acordo com o apocalipse 13, a partir do verso 11. Então, a previsão é de que uma nação forte, um poder político global, em aliança com o cristianismo, que se desviou um pouco da verdade, da palavra de Deus. Então, nessa aliança, eles vão promover uma guarda do domingo, em nível mundial, como um argumento para a preservação da família, da sociedade e da fidelidade diante de Deus. Mas, é uma fidelidade que não tem o discernimento bíblico, porque a lei de Deus não demanda essa observância do domingo, mas do sábado. Ok, pastor. De forma resumida, seria isso, não é? Agora, assim, transformando isso tudo em fatos, será que o senhor poderia apresentar para nós aí uns dois ou três fatos históricos que provem que essa profecia vai se cumprir? Ok. Então, quando nós falamos desse poder mais forte político no mundo, que será capaz de influenciar e até de impor um regime de intolerância a partir de um decreto dominical no mundo, nós estamos falando de poderes imperiais. Então, visualizamos um último poder imperial no clímax da história e, ao longo da história, nós tivemos vários desses poderes imperiais. E eles tiveram um papel que exemplifica isso que poderá acontecer no final. Por exemplo, se você fala da Pérsia, nós temos no livro de Esther a história do drama que os judeus viveram na Pérsia. No capítulo 3, diz que Amã, que era um servidor do Império da Pérsia, foi ao rei e convenceu o rei Assuero de decretar a morte dos judeus e ele dá o motivo, ele diz assim, porque há um povo no teu reino, Assuero, cujas leis são diferentes das nossas. Então, por que ele estava preocupado com as leis dos judeus? Quando os judeus não matavam, não roubavam, eles estavam fazendo umas coisas que os persas estavam interessados em fazer. Então, o que era diferente? Era a relação deles com Deus. E nessa relação estava a guarda do sábado, que era parte da lei dos judeus, da Torá, dos Dez Mandamentos. Depois nós temos o Império Romano, que em 323 faz também um decreto em função de uma guarda do domingo, em desprestígio do sábado. Então, nós temos dois grandes impérios que decretaram diretamente contra o povo de Deus que guardava a lei de Deus e o decreto deles tinha a ver com uma substituição do dia de Deus, do dia que é a aliança entre o povo de Deus e Deus na sua lei. Então, é por isso que nós pensamos no decreto dominical e também porque o Apocalipse fala que, nos últimos dias, Deus terá na terra um povo que vai ser caracterizado pela guarda dos mandamentos dele, da sua lei. Apocalipse 12, 17. Então, no mesmo contexto em que esse povo é mencionado no Apocalipse, aí vem o capítulo 13 e fala desse período de intolerância no final dos tempos. Então, quando nós analisamos todo esse conjunto, aí chegamos à convicção de que, se um poder imperial se levantar na terra para fazer um decreto, esse poder deverá ser o poder dos Estados Unidos, que é o mais forte hoje, que tem uma aliança indireta com o cristianismo nominal. E em que ponto isso poderá ocorrer? Exatamente naquilo que é a amostra, o selo da aliança de Deus com o seu povo, que é a guarda da lei, e especificamente o mandamento do sábado, o quarto mandamento. Agora, pastor, uma questão. Os Estados Unidos são uma nação mundialmente conhecida justamente por trabalhar muito essa questão da liberdade religiosa. Não parece incoerente que justamente de lá venha uma lei como essa? Sim, certamente. E essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Como isso poderá acontecer por parte da nação da liberdade? Exato. Mas quando estudamos a história americana, podemos perceber que isso não é uma coisa impossível. Na verdade, quando houve a Revolução Americana, então houve o início de um processo de rompimento com leis dominicais, porque as colônias americanas, fundadas pelos evangélicos puritanos, ou protestantes puritanos, de origem britânica, tinham leis dominicais. Eles guardavam o domingo como o dia do Senhor, e acreditavam piamente que eles eram o povo escolhido de Deus e o selo dessa aliança deles com Deus era a guarda do dia do Senhor, que não seria mais o sábado, porque o sábado para eles era o dia dos judeus, mas o domingo por causa da ressurreição. Então as colônias, especialmente do norte, tinham leis dominicais e pessoas foram penalizadas com prisão, multas e até morte por não guardar o domingo ou por insistir na guarda do sábado. Depois, no meio do século XVIII, por ocasião da Revolução, então uma nova mentalidade se tornou predominante na América do Norte. É uma mentalidade de separação de igreja e Estado, que veio em parte com alguns protestantes e os unitaristas ou maçons. Interessante esse dado na história americana. Agora, é claro que os protestantes que insistiam numa lei dominical, eles feriam um princípio protestante, que era o princípio da liberdade e consciência. Então Thomas Jefferson e outras pessoas, entre os pais fundadores da República, que formalizaram os documentos que deram a fundamentação da nação, organizada naquele período, entenderam que uma separação definitiva de igreja e Estado era uma condição para preservar a liberdade, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, etc. Mas os religiosos que desejavam leis dominicais ou tinham nas suas colônias, eles não desistiram disso. E em alguns estados, essas leis permaneceram até o início do século XX. Mas depois elas caíram em desuso e não estão mais vigentes. Mas hoje há interesse por parte de muitos americanos evangélicos, dos conservadores, ortodoxos e também de católicos na Europa por uma reforma, um reavivamento na observância do dia do Senhor, que segundo eles entendem, é o domingo. Certo. Justamente sobre isso, pastor, a nossa última pergunta seria exatamente essa. Que fatos atuais mostram que um decreto dominical será possível, talvez até brevemente? Bem, os cristãos, de modo geral, valorizam a guarda do domingo como uma garantia de que Deus continue abençoando a humanidade. Eles até acreditam que para a preservação da família, para o bem-estar do planeta, para enfrentar as crises globais que a humanidade tem hoje... Exato, como uma solução, não é? Exatamente. Então, uma reforma religiosa seria uma condição essencial. E dentro dessa reforma, a guarda do domingo. No final da década de 90, o Papa João Paulo II lançou uma encíclica sobre o dia do Senhor. E nessa encíclica, a igreja estava dizendo que a sociedade civil precisa garantir para o cidadão o direito de estar com sua família e preservar sua religião, tendo liberdade para não trabalhar os domingos. Então, não só a encíclica falava do valor do domingo para a religião cristã, como colocava diante do poder civil, a responsabilidade de garantir isso para as pessoas. Hoje existe na Europa a chamada aliança pela guarda do domingo. Ela também tem seus reflexos... Tem sido bem noticiado, inclusive, quem acompanha pela internet. Ela tem seus reflexos também nos Estados Unidos, por parte dos protestantes e evangélicos, de modo geral, que também tem interesse. Por um dia especial em que o mercado fecha e todas as pessoas estejam à disposição para buscar a Deus, para conviver com a família e buscar a preservação dos valores cristãos. No Brasil, nós temos visto também muitos desses movimentos, tanto por parte de sindicatos como na própria imprensa, falando dessa possibilidade de reservar, de estabelecer um dia para a família, para os valores cristãos. Então, essas são evidências atuais que nos mostram que isso, de fato, é uma possibilidade para um futuro próximo. Ok, pastor Vanderlei. Muito obrigada pelas informações, importantes informações que você trouxe aqui para a gente. E, inclusive, para a gente encerrar essa entrevista, eu quero deixar para o internauta, o pessoal que está acompanhando aí com a gente, algumas dicas de leitura. Inclusive, uma dica é um livro de sua autoria, não é? Para a gente fechar, então, o nosso bate-papo aqui sobre esse assunto que você viu, que é extremamente extenso, né? Nós poderíamos ficar horas aqui conversando a respeito desse assunto, mas o nosso tempo não permite. Eu quero deixar, então, para você duas dicas de leitura. Vai aparecer agora na tela para você. Uma é o livro O Último Império, de autoria do doutor Wanderlei Dornelis. E o outro livro se chama Apocalipse 13, do teólogo Marvin Moore. Os dois livros são da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Está aparecendo também para você aí o site onde você pode adquirir. Eles exploram profundamente esse tema, com informações bastante pesquisadas, né? Com levantamentos bastante confiáveis. Por isso, fica para você a dica. Eu, se fosse você, lia realmente esses livros. E olha só, a Bíblia diz para a gente que felizes são as pessoas que estudam as profecias, não é? E que o tempo está próximo. Pense nisso, viu? Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.